Bem-vindo, tudo ótimo, que prazer, que delícia de visita e eu já vim com a caixinha porque eu queria o seu celular para a gente desconectar, porque aqui a proposta é essa. Você anda tão blogueirinho, você anda postando tanto. Isso é muito importante para a gente estar aqui inteiro, daí a gente deixa o telefone para trás, não é? A gente está pertinho do livro, em volta de natureza. Bom, Huberto, você me falou muito da importância do alongamento e que você pratica esse alongamento, então queria muito que você me explicasse a importância disso e como é que a gente faz isso. Isso aí, por causa dos esportes, né? Então, e pra você também como ator. Agora eu vou te convidar para a gente continuar aqui nesse cenário caindo dia, para a gente bater um papo, já que a gente já está mais desconectado e reconectado, alongados. Vamos bater um papo agora. Desconecta de hoje com Humberto Martins. A gente acabou de fazer um alongamento aí que ele me conduziu para isso, né? Que prazer te receber. Prazer mesmo. E me conta dessa prática aí que a gente fez. É um alongamento. Alongamento é mais que um relaxamento, né? Para o ator, o alongamento é uma doutrina, né? Passa a ser uma obrigação, porque a gente trabalha com o corpo, o corpo tem que falar, nós nunca sabemos que personagens vamos interpretar num futuro próximo e isso nos facilita muito na movimentação em cena, até mesmo para passar as emoções. Agora, Humberto, você falando de preparo corporal, né? Você é de uma geração de galãs, que a gente falou tanto, né? Dos galãs, descamisados, da televisão. E que hoje você faz o papel dos empresários, dos homens mais maduros. Humberto é avô. Quero que você me conte dessa passagem do tempo no seu corpo de frente para as câmeras, né? Foi uma passagem um pouco, assim, traumática. Não tão traumática, mas eu tive que tomar uma decisão própria, né? Assim, muito particular minha com relação a isso dentro da empresa. Claro que direcionada aos diretores de cúpula, em virtude das escalações ainda eminentes para esse tipo de conteúdo, porque eu não comecei fazendo assim. Eu comecei em Sexo dos Anjos, andava de terno, era um iup, dono de uma corretora de valores. Então, depois fiz Tereza Batista, que também não era assim, era uma minissérie de época, né? De Jorge Amado. Depois fiz Barriga de Aluguel, que também não era assim. Eu também não tinha esse corpo atlético. Eu era bem magrinho e era com roupas, sem exposição corporal. Depois eu fiz o Alaúr de Mulheres de Areia, que também não tinha, mas eu já tinha um físico mais avantajado, porque a gente vai envelhecendo e estando nesse meio de exposição. Eu fui trabalhando para ser, né? Eu ia ser um peão de uma fazenda, tinha que ter um peão de rodeio, então eu tinha que ter alguma musculatura. Então, comecei ali a trabalhar isso, vendo que a televisão exigia um certo corporal dos outros atores. Eu me media perante a eles e sentia que faltava isso em mim, então me dediquei um pouco a isso. Então, essa exposição veio muito depois daí. Não, minto. Primeiro, antes de Mulheres de Areia, foi pedra sobre pedra, com cigano e água. Aí teve ali aquele banho de cachoeira, que colocaram para eu mergulhar nu na cachoeira, lá de cima da pedra. Mas aí, até ali não existia isso de descamisado. Então, eu já tinha um histórico de não descamisado. Não estou falando disso para me defender de nada, porque as pessoas podem parecer. Mas, de certa forma, também, porque se criou um estigma, um rótulo. E, de certa forma, isso foi bom, por um lado, de me colocar dentro de uma evidência de sex symbol, que hoje isso já não existe mais. E, por outro lado, me apagou como ator. As pessoas não viam mais um Humberto ator que vinha desenvolvendo esses personagens, os quais eu citei, com um cunho de interpretação e de criação, de caracterização específicas, como todos diferentes um do outro, claro. Até no tom e nas formas de falar, de gesticular, e tudo muito bem preparado, muito bem estudado. Então, aí chegou uma época que foi Blue Jeans, que foi a peça que eu fiz com o Rolf Maia, de grande sucesso. E daí, vi o personagem de 4x4, que foi Carlos Lombardi, que era um autor de novela das sete. E a característica desse autor, do Carlos, era de atores como foi com Mário Gomes, como foi com o Léo Maia, no passado antes de mim, de colocar atores com mais evidência corporal e tal. Isso me deu certo trabalho, porque eu tive que começar a malhar para poder atingir. Eu sempre tive dificuldade de conseguir ter corpo. Era difícil, porque trabalhando tanto, saindo de uma novela e aproveitando aquela evidência da novela para fazer um teatro, e aproveitar ali que está fresquinho o seu... Tem que aproveitar a alta da televisão, a visibilidade para conseguir a plateia. Isso aí eu entendi que era de praxe o ator fazer isso. Então, é muito difícil você trabalhar o corpo na exigência do que eles queriam para você conseguir essa performance. Até mesmo nas gravações. Então, a gente começava a novela com o corpo bem sarado, três meses depois você já ia chorreando. O próprio ritmo de gravação não permitia tanta malhação. A própria alimentação também, a própria alimentação dentro do set mesmo. não tinha esse conceito de nutrição e essa rotina de segunda a sábado. E, se tiver atrasada a novela, vai domingo também. E eu sentia que isso, de uma certa forma, eu acordei um pouco mais lá na frente e percebia pelas matérias, elas já não seguiam um contexto, você está entendendo, evidenciando o meu lado artístico como ator e criador de personagens. E isso me machucou profundamente. Sim, porque eu comecei a ver que, não querendo desmerecê-lo, porque é um gênio, eu devo muito a ele. Adorava os personagens que fazia, adorei trabalhar. Divertido, né? Divertido, mas muito trabalhoso corporalmente. E ali eu sentia necessidade, nas novelas dele, de imprimir mais e mais dramaturgia no personagem. Não que eu não gostasse de trabalhar com ele, eu adorava. Porque eu gostava dos personagens, eram realmente desafios. Mas essa coisa ficou estigmatizada. E também por causa do tipo físico, físico de erro, minha voz, isso e tal. Mas era muito difícil e desgastante. Tive uma conversa, na época, com o diretor-geral, Mário Lúcio Vaz, e falei, acho que preciso voar e me dedicar a outros personagens, a outros temas, a outras narrativas de história diferentes, mais densas, mais psicológicas, personagens. E veio um outro diretor e falou, Humbertinho, eu tenho um personagem muito importante que eu queria que você fizesse, que era o feitor Bruno de Cinha, a moça. Ah! Que está aí no ar. Aí eu já estava com essa vontade, você está entendendo, de expressar apenas arte. Arte, construção de personagem, caracterização em todos os sentidos do meu corpo. Eu estava assim, não, gente, não é possível. Eu tenho que fazer alguma coisa icônica aqui, com esta pretensão, com toda a humildade, mas também com toda a consciência de que eu poderia, de que eu conseguiria, de que eu sabia como fazer. Aí eu comecei a ficar muito empenhado em fazer aquele personagem e percebi que ele cabia um trabalho solitário, não solitário, sem outros atores, que não dá, né? Você tem que contracenar, mas... Porque eu poderia montar um personagem que não tivesse envolvimento amoroso com ninguém, que ficasse só na sua função, para não ter essa coisa de galã, para quebrar isso. E totalmente desconstruído dessa beleza física. Que daí era o seu grande barato, o tesão do mal, era ir para o outro lado. Exatamente. E aí, dali para frente, vieram os personagens de Glória Pérez de novo, vieram os empresários. Ou no outro target, na verdade, os homens maduros, empresários, mas homens bonitos. E com conflitos, conflitos existenciais, de fato, que são as coisas que eu acho que mais engrandecem a novela, porque eles são semelhantes aos conflitos das pessoas que estão assistindo. Eles são um espelho da vida das pessoas que estão assistindo a novela dos telespectadores. Essa é a genética da novela. Isso também se passa para o filme. O espectador também gosta de se identificar ali dentro, sabe, das coisas assim. Agora, Humberto, você como um ator experiente e prezando pela história dos personagens, você é muito generoso com a nova geração de atores. Você sempre trabalha com uma nova geração. Hoje em dia a gente até fala um pouco isso, da galera que chega para um trabalho tão grandioso dele, desse nem tanto preparado. Queria que você falasse dessa troca com eles em cena. Essa é uma profissão que é como uma química. Você está fazendo... Tem que sair aquela cor, sabe? Se sair um pouco mais não serve, se sair um pouco menos também não ficou bom. Ela é muito precisa. Então, mediante isso, eu, quando estava ali, eu fico vendo. O diretor dirigiu os outros atores mais novos e tal. Estou vendo o desconforto deles. Eu uso a minha generosidade até um ponto que eu sei que não vai comprometer o meu trabalho. Eu quero que uma cena saia muito boa. E ela não depende só de mim. É de um conjunto. Todos têm que estar bem. Todos têm que estar bem, senão mandorinha não faz verão. É verdade. E televisão é um trabalho de equipe, quer dizer tudo. Aqui, em todos os lugares onde nós estivermos. Em qualquer profissão, o trabalho de equipe, o profissional tem que considerar o trabalho de equipe. Todos são muito importantes. Humberto, quero falar do Humberto, avô agora. Ah, vovô, eu sou vovô. Então, conta. Eu sou papadela. Então, conta aí. Explique, desenvolva. Papadela. Papadela, eu sou papadela. Eu de tanto chamar a minha filha de amor papai dela, a minha neta, a Sophie, desde que nasceu, ouve isso. Fala, meu amor papai dela. Fala, meu amor papai dela. Ela já, de um tempo para cá, hoje com sete anos, o meu nome é papadela. Que delícia. Papadela, você vai hoje fazer não sei o quê. Viu o negócio dele? Eu sou papadela. Eu sou papadela. E para o mais velho, né, que tem treze anos, que é o Jack, essa é a Sophie. Eu sou o papa. Porque lá te chamam avô de papa, né? Avô é de nana ou grandma. É, ou nana. E eu sou papa. Sou papa e o papa dela. Ah, eu sou um avô que ainda, né, jovem. Galã. Eu sou um avô que, eu sou um avô que, eles não sabem disso. Eles não têm noção disso, entende? Que eu sou famoso no Brasil e tal. Pois é, você está morando com a família fora do país, né? Eu moro lá e cá. Assim, eu moro lá, mas tenho que estar aqui, porque eu ainda tenho, né, coisas aqui, eu ainda tenho uma vida aqui, tenho mais dois filhos aqui, que ficam aqui. E tem trabalhos, com os quais eu sou convidado para fazer, filmes e vim agora por um filme, que eu estou tendo que ir filmar agora, em Vitória, Pedra Azul. E tem o andamento também de uma produção que nós já estamos há dois anos aí, eu e a idealizadora do projeto, que é sobre a vida dos bombeiros por trás da farda. chama Vidas por Vidas. E tem alguns outros também, que um até... Um deles, eu e o Vinícius, já vimos muitas locações deles, né? Que foi lá da Vila dos Pescadores, né? Sobre... Tem questões ecológicas, né? O Vinícius é aqui, olha, meu sobrinho, que foi criado em set de gravação desde os dez anos de idade. É o diretor. É o diretor. É o diretor. É o insuportável. Hoje ele é o diretor. Você vê. Experiente, sabe, conhece. Frequentou muito isso. Curtia de teatro e sete comigo de gravação, assim como meus filhos, como o Humberto, que é músico também. É diretor de produção musical. Estudou em Los Angeles. Se não tivesse estudado, seria também excelente, porque ele é autodidata, ele é muito bom. E também é bom ator. Fez um filme com o Vinícius também, fez um curta, né? O Vinícius fez o Zelo da Morte, né? Atuou muito bem, né? Para a idade que tinha e para a complexidade do personagem. Eu fico muito orgulhoso disso. E tem, já que estou falando deles, a Tamires. A Tamires, ela não foi para esse lado, mas ela tem uma veia muito cômica, muito boa de imitar muito bem as pessoas. Ela saiu para o lado de nutrição e personal trainer medicinal. Lá em Orlando ela se formou. E lá ela é casada com o marido dela. Ele me deu esses dois netos. E eles lá atuam nessa área. E tem a Nicole, que ela tem 17 anos agora. E também está indo para o ramo das artes, quer fazer belas artes, ou psicologia, está indo assim, muito fofinho, amorzinho, Vinícius. Também ama ela. Eles são todos ligados. E estão por aqui. Tem um outro também, que é de uma plataforma que estou lançando agora em julho, de plataforma educacional, que é um curso para atores fundamentado. Também dentro de uma mentoria, você está entendendo? de uma psicologia toda, de comportamento sobre a profissão. Ele é muito mais do que um curso. Mas esse é um curso que eu fiquei uns quatro ou cinco meses trabalhando nele lá fora. E agora eu estou ministrando as aulas. Então estou com muita coisa para fazer. Pois é, está. Estou trabalhando bastante. Estou sozinho comigo mesmo. São coisas que dependem de mim, do meu tempo. E é tão bonito ver a paixão e a entrega com que você fala de tudo isso, de quanto você domina e ama todo esse ofício. É verdade. Porque, inclusive, eu tive bastante cuidado nesse curso para poder elaborar desde o Beabá a crescente evolução dele para as coisas mais dificultosas até chegar na criação do personagem, como ensaiar e como você vai atuar e como você vai para um set de gravação para você ter a máxima segurança do que você está fazendo. Ou seja, do início mesmo, da essência. Primeiro começa por aí. Como o ator deve se comportar perante a vida, perante as relações, qual o ponto de visão dele perante o mundo, perante a história do mundo, na civilização, qual o ponto de visão que ele tem que ter. E depois passamos para os trabalhos paralelos específicos que um ator deve fazer. Aí entram outras coisas, como ele deve se tratar para ser ator, como ele deve se cuidar, o que ele deve fazer com o seu corpo, com a sua voz, com tudo isso. Tudo o que eu fiz. Completão, ou seja. Uma grande referência. É um legado. Eu quero deixar esse legado com todo amor e carinho para eles. Porque eu cheguei numa idade que eu pensei ou eu faço isso agora ou eu não vou. Eu não quero ficar com isso comigo. É, não. Acho que é tão generoso, tão especial, porque é o que você pode deixar de mais importante. É a experiência, porque é tão difícil de você passar. Não é? E isso as escolas normalmente não te ensinam. É difícil. Você ter alguém que te dê mastigado isso num curso, vai por aqui, que aqui dá certo. Você está no conforto de onde você quiser, da sua casa, se você quiser dar uma revisada num ponto, está aqui no metrô, você está aqui num táxi, você está numa condição, você está com alguém te levando, você está em qualquer lugar que você quiser da sua casa, você está conectado e estudando. Quantas vezes você quiser ele depois que você acessar. Agora, eu vou chamar aqui o momento chá, Humberto, que não desconecta a gente. Momento chá. Vou chamar aqui a Paula Ribeiro, nossa nutricultora. Olha, Paula, tudo bem? Que é a fazer profissional que vai nos explicar e ela prepara com todo carinho, é personalizado e ela vai dizer sobre o que que é o chá e para que chá. Esse chá é de baunilha do Cerrado, eu trouxe para vocês conhecerem e as pessoas também conhecerem que o Brasil também tem uma baunilha, né? Esse daí veio de Goiás, e baunilha é maravilhoso para poder utilizar em chás e também em xarope para parte de tosse, pneumonia, gripes, né? E resfriados. Eu, por exemplo, estou até tomando chazinho. Trouxe para vocês, mas já tomei o meu. Espero que vocês curtam. Tomem aí. Estou curtindo, muito gostoso. Continue com o papo maravilhoso que vocês estão, que eu vou lá e vou tomar também o meu, tá? Obrigado, Paula. Obrigada. Tchau. Aprovado, delícia. Não, ótimo. O cheirinho de baunilha, né? Gostoso. É isso. Agora, Humberto, a gente aqui nesse momento desconecta em meio à natureza, aqui no friozinho, tomando chazinho. Como é que é essa tua relação com a natureza? Ó, isso sempre foi latente na minha vida, assim. Eu sempre gostei muito de verde, de mar, né? Fui criado em... Fui concebido numa casa de praia dos meus pais, em Muriqui, segundo minha mãe, né? Deus o tenha, que ela não está mais entre nós, nem meu pai. Você é do mar, né? É. Você pega onda. É, assim, eu fui multifacetado nisso daí, né? Eu morava na Baixada Fluminense, Mesquita, Nova Iguaçu, mas meu pai tinha a casa de praia em Muriqui, minha irmã morava na Zona Sul, em Copacabana, minha avó tinha sítio em Mendes, e... Então, eu tinha essa... O mar, o mato, essa diversidade de tudo, de paisagens. Mas eu adorava ir para o sítio, adorava ir para a Muriqui, muitas vezes, né? Assim, todas as minhas férias eu ia. A casa está lá até hoje. A casa está lá até hoje. Está com o meu irmão mais velho, o Sérgio, né? Tem já seus 80 anos. Chama Dinos Grill. Ele montou lá um Dinos Grill na parte da garagem, que era uma garagem para cinco carros. Aí ele montou um grill lá, que é um restaurante dele. Se puderem aparecer lá para prestigiar o meu irmão... Olha aí! ...e comer um grelhado no granito, que ele é todo... Ele sabe das coisas, ele faz as coisas bem gostosas. E eu fui criado nessa geração aí, que os filmes eram de faroeste. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui no cinema, eu vi o Dólar Furado com o Juliano Gemma, e só tinha esse cinema na minha cidade. E aí você cria aquela imagem, aquela fantasia do herói. Zorro era o que passava na televisão. Era o teu herói. Exato! Aí a gente queria ser esse herói de capa-espada e brincar. E eu pude jogar isso para dentro dos meus personagens. Exatamente! Sou muito grato, essa profissão é maravilhosa. Você pode viver várias vidas na sua mesmo. Que aula, que delícia esse papo com você. Que importante saber que você está contribuindo para a nova geração com um trabalho, com um curso tão importante. espero. E te agradeço muito a atenção de estar aqui com a gente. Obrigado, eu que agradeço. Você de passagem pelo Brasil, vim desconectar com a gente. Fico muito honrada e feliz da tua visita. Até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí